Um colégio promoveu numa semana esportiva um campeonato interclasse de futebol. Na primeira fase entraram na disputa oito times. Então na primeira fase foram oito times. Sublinhei, né? Cada um deles jogando uma vez contra cada um dos outros times. O número de jogos realizados na primeira fase foi... Aí ele quer o número de jogos realizados na primeira fase. Aí você, caramba, como é que eu vou fazer? Gente, primeira fase cada um joga uma vez. Então olha só, pensa comigo. Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco. É o mesmo jogo, correto ou não? Porque cada um joga uma vez. Então a ordem importa? Não. Se a ordem não importa, o problema é de combinação. Lembra disso. Você faz essa pergunta para a questão. A ordem importa? São duas respostas possíveis. Aham ou não? Aham. Arranjo, você separa. Pode usar a fórmula ou fazer sem. Não combinação. Então aqui, galera, vai ser o quê? Olha que simples. Uma combinação de oito para dois. Mas, Renato, por que dois? Porque cada jogo tem o quê? Duas equipes. Por isso, para dois. Então uma combinação de oito para dois. Show de bola? Tranquilo aí? Agora, como é que a gente faz combinação de oito para dois? Vou trocar uma ideiazinha com vocês sobre o macete. Existe a fórmula. Dá para fazer pela fórmula. Nada contra quem faz. Siga assim se você prefere. Mas eu prefiro fazer desse jeito aqui com esse macete. Olha para cá. Combinação de cinco para dois. Por exemplo, como é que eu faço combinação de cinco para dois, galera? O macetinho é esse aqui. Você vai fazer cinco. Vai falar para mim. Cinco. Abre dois. Olha para cá. Você vai falar para mim. Cinco. Abre dois. O que é cinco. Abre dois. Você tem o cinco e o quatro. Você vai pegar o cinco e quem está antes dele. Você vem em ordem decrescente. Está legal? A partir do maior número. Cinco. Abre dois. Como é que é? Cinco. Quatro. Então vai ficar cinco vezes quatro. Tudo bem? Se fosse combinação de seis para três, por exemplo. Como seria, galera? Seis. Abre quanto? Três. Como é que fica? Seis. Cinco. Quatro. Pegou? Tudo bem? Se fosse combinação de oito para quatro. Como é que fica? Oito. Abre quanto? Quatro. Como é que fica? Oito. Sete. Seis. Cinco. Não. Cinco. E assim vai embora. Tudo bem? Show de bola? Agora, a parte de baixo. Como é que eu faço a parte de baixo, galera? Quantos tem em cima? Dois. Embaixo vai ter dois fatorial. Tudo bem aí? Quantos tem em cima? Três. Embaixo vai ter três fatorial. Quantos tem em cima? Quatro. Embaixo vai ter quatro fatorial. Aí é só você resolver. Não vou resolver essas, porque o meu intuito é resolver a da questão, que é a combinação de oito para dois, correto? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aí, galera? Vem comigo. Oito abre dois. Como é que vai ficar, galera? Vamos lá? Oito. Sete. Sobre dois fatorial, que é dois. Tudo bem? Olha que fácil. Oito dividido por dois dá quatro. Quatro vezes sete dá quanto? Vinte e oito. Pronto. Quantos jogos foram realizados? Vinte e oito jogos. Maravilha, né? Show de bola, show de bola, show de bola.